Foda Aquela chapa no Madrid Pisando as correntes em foda Acontece, eu tô livre Que quer me ver agora Baby em lanche Não joga essa chance em foda É só tu se comportar Quem quer batalha boa, grita o quê? Só o quê? Você tem 30 segundos pra amassar a placa desse mano aí Silencio! Aí! Satisfação é o viajante, veio de tão distante Trombou contra o Luan, mas vai perder nesse instante Qual que é a fita na rima, eu faço uns 20 sons Cê tá pica e amarelo, parece o Bart Simpson Cê tá ligado, rimu no bum-bap ou no trap Que na rima você não passa de um moleque Bum-bap é o trap, eu sou músico A diferença de quem veio pra ser mais um E pra quem veio ser único Truta, essa é a parada Na capela que o Luan te mostra boa, improvisada Tá ligado mano, sua rima é sem destaque Não é usando uma lupa que cê vai virar mandrake Cê é o único, só que cê me desanima Realmente cê é o único, o único que não rima É desse jeito pra mim cê é um cuzão Você falou que eu sou o Bart Simpson Sua cara é corrimão É desse jeito mano, mas eu não corro a mão Eu corro de batalha em batalha em estação Entende mano que cê é um cuzão Eu falei de estação Pega esse verão cê no estação Tá louco? Aí vai tomar um pipoco Cê tá ligado meu parceiro Que eu tomo a cena de assalto Falei que cê vai tomar um pipoco O assunto é estação Ou tô na rua ou tô no palco Cusão Versos improviso, certo? Ae, barulho quem gostou das rimas de Luan Calor do cara Barulho quem gostou das rimas de Viajante Viajante 1 a 0 Certo meu parceiro Você terminou, você começa Então vem na bota Ae, eu falei de corrimão Cê tá ligado truta Cê é tomado na micha É desse jeito mano Se eu vulgo até Luan Eu posso ser o Luan Só que você nunca é o Luan na lixa Entende? Cê não anda no skate Cê tá ligado truta Que cê não faz a manobra É desse jeito mano Que você vai morrer Nessa curva do S E olha que eu não sou uma cobra Entende meu parceiro Que eu chego na parada Cê tá ligado truta Viajante te arregaça Eu falei de skate Falei que você não faz uma manobra Você é massa de manobra Eu faço mais manobra massa No improvisado Faz manobra massa Então cê é manipulado Ae, então toma Que essa é só de gancho Na rima eu passo o vasso Agora eu alavanco Falo de skate Rima é sem beat Na música é as track No skate é as trick truta Isso que é rima improvisada Fazendo agora uma rima Faça rima intercalada Eu amo andar improvisado É sem stick Sou Luan de Oliveira Solto o skate Eu mando os flip truta Que cê não conhece Que eu vou mandar no seu freestyle Nunca que prevalece Jão Só rimar Não tá no console Solta o skate na minha mão Cê vê a altura do olho Terceiro 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 Eu Então vai lá pro Scooby É dia de luta E de glória No som da Glória Groover Ae que tá tocando no fone Que o Luan vem pra fazer sinfonia Igual Nina Simone É Glória Groove Realmente você cai É Glória Groove Ri com sapiência Te espatifo no Spotify É desse jeito maluco na plataforma Cê posta o problema aí Viajante contorna Falou de Spotify Mostrando como sua rima agora não se sobressai Falou de Spotify Tenha paciência A lua é ponta de lança Pique rim com sapiência Pique rim com sapiência Mas você não é sapiente É o rim com sapiência Que não é inteligente Entende mano O bagulho é diferente É o primeiro rim com sapiência Que mandou a lança pra sua mente Igual rim com sapiência É sempre avisado Eu ouço a rima desse cara Eu não entendo nada Ae Igual ele mandou no começo do som Porque quando você rima Nunca mostra que tem dom Não entende nada A cena é eficaz Se você não tá entendendo O discurso é melhor você Estudar mais Porque eu tô sendo claro no argumento É tanta palavra que vai entrar Na mente desse excremento Mas o que adianta Você mandar essas rimas de garoto Suas rimas entrando no ouvido E tá saindo pelo outro Ae Tá ligado Se é sequela Todo mundo entende a rima É a linguagem da favela Ae Valeu irmão Daquela melhor forma brasileira Vamos pra votação Com atenção Barulho Quem gostou das rimas de viajante Barulho para as rimas de lua vm Uoooo Barulho para a próxima Parabéns Certo Barulho para o viajante Ae Barulho para o viajante Ae Barulho para as rimas de lua vm Que acontece Eu te olhei Que que é mi vida agora Baby Yeah